Ei! Ei, rapaz! O que é que tem? É peixe pod! Meu pai também mandou rebolar! Ei, não dá pra comer, não! Você é doido! Você chega tá azul! Cheio de farinjeira! Quer comer ou morreu? Não pode me dizer aqui que eu vou dar pra uma pessoa que vai comer isso aqui e não vai sentir nada porque a pessoa é ruim, ruim! Valei-me, Nossa Senhora! Pode deixar que vai aproveitar muito bem, viu? Você não vai matar ninguém, não, né? Nem nada, vou fazer um favor! Menino, o que será que a Filomena vai aprontar com esses peixes do lixo, hein? Eu tô passada! Oi! Oi, Francisquinha! Sou eu, a Filomena! É como é Semana Santa, né? Eu ganhei esses peixes, eu não gosto de peixe! Tu vai querer? Mulher, eu tenho até medo de receber as coisas de tu, mas eu quero! Vale a mulher, eu não sou assim não! Eu pago bem com bem! Eu não pago mal com mal! Pode ficar! Tá bom, eu vou ficar, depois eu vou lhe dar uma farinha e um gerimum que o Zé trouxe pro interior, viu? Não, não, tudo bem! Eu não faço nada por interesse! Como seu peixinho com a sua família, aproveite esse Semana Santa, tá bom? Tá bom! Beijo, meu amor! Tá bom, minha filha, tchau! Por nada! Mãe! E aí, Júnior? Mãe, eu trouxe o Jaininho pra comer aqui em casa, que a mãe dele saiu e o bicho tava morrendo de fome, tá um problema, irmão? Tem não, meu filho, tem não! Você tem, meu filho, come peixe, come! Como? Eu adoro! Bora, coma aí, coma! A mamãe vai fazer o sucozinho de maracujá! Mãe, eu quero isso aqui, vejo no meu prato! Ô, menino, vai chato! Isso é brócolis, menino! Pra tu comer, vai ficar bom! Menino, é repombado! Oh, meu Deus, é um bocado bom! Só é feio que é doente esse peixe, mas pensa no peixe gostoso! Tá com gosto diferente, mas tá bom, hein? Pois vai, por isso! Se não quiser, eu te louco! Não, meu filho, não briguei não, briguei não! Viu? Tá aqui, ó, coma aqui uma bananazinha Viu? Eu vou já pegar ali um pouquinho de arroz, viu, Júnior? Pra você ainda tem mais arroz ali, vamos comer, vamos! Negócio de briga aqui, não! Hum, deu uma chancelinha, tava ótima! Ave Maria, meu filho, me deixa esse prato aqui, me deixa... Não, vai acabar até que você quebrar! O Júnior tá com farti, comeu só uma vez, tem dia que ele come duas, três! Ai! Ai! Ai, Júnior, eu tô sentindo um mega osso! Olha, minha Nossa Senhora, meu filho, levanta! O que foi? Se falar aí em Júnior! Ai, mãe, ai, ai! Abre aqui, abre aqui! Que tá na beirinha, abre aqui... O que é? O que é, Júnior? O que é? Mas eu tô me cagando! É isso, menino! Ó, Field, o que é? Abre aí, meu filho, abre aí! A mão tá tentando te morrer! Abre a Jaime! Abre a Jaime! Tira o diabo desse vinho daqui de dentro! Vai chamar a mãe dele pra tirar ele! Espera aí, Satanás! Vai cagar a mão na sua casa, pô, meu filho! Cê tá naquela dupla na cama? Sai daqui, gente! Vai cagar no quintal! Ô, minha Nossa Senhora! Meu Deus! Meu Deus! Sai daí, menino! Atentado! Sai daí, menino! Dona Francisquinha, aconteceu alguma coisa com a senhora? Eu estranhei! Nunca mais vi a senhora varrendo a calçada! Ave Maria, mulher! De ontem pra hoje ninguém dormiu vendo essa casa, tá querendo? Todo mundo se cagando! Eu passei a noite todinha passando mal! Tomei tanta água de limão! Olha, mulher, o que foi que aconteceu? O que foi que a senhora comeu de diferente pra poder dar esse esse piriti aí? Mulher, pior que não foi nada! A gente comeu só um arrozinho com peixe! E de noite mais... Eu não lembro! Eu não lembro nada! Não comeu nada demais, não! Foi só esse arroz com peixe! Mulher, e o Júnior? Como é que tá o Júnior? Pelo amor de Deus! Mulher, o pobrezinho do Júnior passou a noite toda internado no tia Júlia. Tomou tanto do soro, chega a estar com os olhos fundos! De tanto se cagaram! Ô, mulher! Vixinha, já tem os olhos trocados? Mulher, deixa eu te falar uma coisa. Olha, longe de mim, longe de mim fazer fofoca, que a senhora sabe que eu não gosto de fofoca. Mas se eu lhe falar uma coisa, a senhora promete que a senhora não vá atrás de confusão? Mulher, diz logo o que é, diz! Fala logo, deixa de... Deixa de fazer rodeio! Fala logo, que eu não gosto disso, não! Tá certo, mulher! Ô, mulher, ontem, ontem, eu vi a Filomena pegando esses peixes, velho, tudo pôde! O homenzinho ali da frente tava jogando esses peixes no mato exatamente porque tava tudo vencido. A senhora acredita? Mulher, eu não acredito não. Como é? Ela fez o quê? Mulher, não, mulher, não vá fazer confusão não. Deixa passar pelo menos a Semana Santa. Deixa não, deixa não que Jesus era tão bom e dispersaram eles. Meu Deus, paciência, meu Deus! Ô, meu Nossa Senhora! Então foi tu, né, bicha sem vergonha, que foi dar peste pôde pra minha família e teve que matar todo mundo. Peraí, né, vagabundo, que tu vai ver agora. Mulher, eu te vim por um favor, tá sentado de jejum, tá batendo ela fome! Ai, meu Deus! Não corra não! Não corra não! Pega ela, Francisinha! Deixa a China, Bina Francisinha! Ai, mulher, Semana Santa! Semana Santa, minha filha, eu não sou não, viu? Deixa sem vergonha, vem, ó, dá de novo peste pôde pra minha família aqui. Deixa safada! Ô, meu Deus, me perdoe, meu Deus. Me perdoe, pelo amor de Deus. Eu, eu, eu... Também não comi peixe, né? Não comi carne. Ai, eu tô passada. Ah, cunha sem vergonha, tu vai ver. Eu não fiz nada com ela, ela quebrou meu braço. Me malhou que nem o Judi sabe de aleluia, mas ela vai ver. Mulher, cala tua boca, tu já quebrou teu braço. Mulher, o que que tu quer mais? Ei, eu dei parte de você na delegacia, viu? Bater em doze é crime. E tentativa de homicídio também, viu, minha filha? Você tentou matar minha família todinha com aqueles peixes velhos e pôde. Mas eu tenho dinheiro pra comprar peixe que tá aí. Eu fui no mergatil e comprei. Vamos, Júnior. Vamos, Júnior. Aposto que esses peixes são tudo da Lagoa da Maraponga. Tudo poluído. Mulher, cala essa tua boca. Bicha, fica calada que é melhor pra ti. Erros errados de gravação. Cadê o que? Papai. Porra. Não era assim, né? Era assim. Ai, Júnior. Eu tô sentindo um negócio. Posso? Vai, pera, pera, pera. Vou fazer... Vai de novo, mãe. Vai, tu que... Ai, mãe. Ai, ai. Abre aqui. Toma, bicha. Mete a chivada, francissinha. Vai, vai. Não, bicha, foi só um tempo. Foi, foi que... Um tempo. Mas relaxa. Vamos lá, rapaz. Não, mas não vou mais bater mais, não. Já tá bom. E no dia 28 de abril, você não pode perder. Vai ter The Walk a Grest aqui no YouTube pra você. A minha filha ficou lá. Mas você ainda tem eu, meu xujuzinho. Vá, merda. A minha força vital tá saindo em forma de flatulência. Não, não, pelo amor de Deus. Não é possível feitar aqui dentro do carro. Não, pois é que eu vou me de novo a semana. Vá, merda. Vá. Boa! Rua! Vá! Vá! Vá. Men, vá. 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 Legenda Adriana Zanotto